Música Não vou parar de te olhar Eu não me canso E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se o meu gato se amessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se o meu gato se amessa Eu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faz frio Outro clã te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e na verdade Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Vai 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 Se teu hobby é sentar Nem vou te dedicar Tá de parabéns Quinta aqui Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Oh, novinha, oh, novinha Se é tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha Oh, 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 oh Aqui, rock Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Oh, 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 oh Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão